Bora fazer nossas compras? Bora! Hoje imagina que a gente não vai comprar muita coisa, né? A gente vai comprar Bitcoin e ADA. Bitcoin e ADA. Quanto que a gente pega de Bitcoin? Bitcoin vai pegar 19 dólares e 61 centavos. Comprado 19 e 61 e você falou que a gente pega ADA, né? Isso, ADA você vai comprar 6 dólares e 40. Deu 1 milhão de ADAs aqui. 20 e 9 deu, sei lá, 25 ADAs. 24.7. Aí, quase. As cardaninhas que estão só por ladeira abaixo, tá ligado? Elas parecem que não tem fundo, não querem encontrar um fundo. Então, a ADA de duas ou uma. Ou vai ser a nossa maior decepção, ou vai ser o nosso maior look da carteira. Porque o tempo que a gente tá acumulando ADA não é brincadeira, não. Você tem fácil quantas ADAs a gente tem ao todo? Depois da... Ah, peraí que eu tô adicionando ela aqui agora, vai aparecer. A gente tem cerca de 420. 420 ADAs. Mais ou menos, né? Mas sai no jogo. Vamos puxar o gráfico dado pra dar uma olhada aqui. A desgraça da moeda. Pô, da onde ela tá pra sua all-time high, a gente já tá falando de 1.100%, tá ligado? Quase 11x o capital que tem nela. Fazer 11x a gente tem nesse momento 100 dólares, 110 dólares. É como se a gente fosse lá pros 2 mil... Não, 11 mil. Não, 1.100, caralho. 1.100, é. 1.100 dólares. É, 1.100 e 1.200 dólares. Só nada. Só nada, tá ligado? Isso, tipo, nossa carteira hoje tem 1.350 dólares. Já com a compra de hoje. Seria pegar, em reais, a gente tem 500 reais, atualizou aqui o CoinMarketCap. Em reais a gente tem 570, tá ligado? É transformar isso em 5 mil. É, eu sigo otimista com o projeto da ADA. Ainda acho também que, na minha carteira, mais do que aqui na do YouTube, né? Porque a minha exposição lá é maior. Eu acho que a proposta dela, ela continua cumprindo, né? Fazendo aquele desenvolvimento lento e constante, tá ligado? O que eu acho que pode acontecer é o seguinte, pode acontecer do nosso, do próximo ciclo, as pessoas não ligarem muito pro que a ADA oferece. E por isso ela não subir tanto, entendeu? Talvez ela vença e que pegue a TH por conta disso. Só que isso é um pode ser, né? Você não sabe. Você não sabe qual que vai ser o próximo ciclo, qual que vai ser a motivação, o que a galera vai querer. Então, a gente mantém a nossa estratégia. A mesma coisa serve pra BNB e pra LINK, por exemplo. Sim. A Ethereum é difícil, porque a Ethereum é velha. Sempre vai ter alguma coisa na Ethereum ali, querendo puxar um dinheiro aí da galera. É, a Ethereum, eu acho que assim, tirando o Bitcoin, que é a única certeza que a gente tem, até mesmo a Ethereum tem levantado dúvidas as semanas, né? A gente teve uma notícia que a empresa Paxos, que faz a emissão do Pax Gold, faz o lastro e a emissão da BUSD também pra Binance, presta serviço pra Binance, né? A Paxos, ela deslistou o Ethereum da sua exchange. Eles não trabalham mais com o Ethereum, tá ligado? Eu disse aí. Segundo a justificativa deles lá, quando o Ethereum se tornou Proof of Stake, eles dizem que o Ethereum deixou essencialmente de ser o que uma criptomoeda deveria ser, tá ligado? O que ela deveria proteger. E aí eles decidiram que não vão mais trabalhar com o Ethereum, tá ligado? Então o Ethereum tá... Até mesmo o Ethereum, que é a segunda maior cripto, tá passando por um momento de má imagem, talvez, por assim dizer. Mas assim, mesmo que ele continuasse no Proof of Work, basta uma arma na cabeça do Buteri pra fazer o que quiser na Ethereum, né? Então, tipo, não foi agora que ela deixou de ser o que o Bitcoin é, por exemplo. É, o Ethereum nunca foi o que o Bitcoin é, tá ligado? É, exatamente. Mas antes, você pelo menos tinha... O risco de manipulação era menor. Talvez, nesse caso que você falou quanto ao Vitalik, né? O risco do Vitalik, é... Ele poderia fazer uma manipulação, só que os nós poderiam não aceitar, tá ligado? Não aceitar as atualizações, enfim. Ainda existia algum controle por parte de quem participava da rede, por quem fazia as validações de transação, quem minerava e tal. E com o Proof of Stake agora, continua existindo essa mesma barreira, por assim dizer, só que agora a barreira se resume a quem tem mais dinheiro, e não antes em quem tem mais poder computacional, né? Então, pra... O POS é muito pior do que o POW, isso aí eu concordo 100%. Só que agora, falar que agora a moeda é diferente, pra mim, é uma... É, não. Isso daí é fudge, né? Só fudge, no nosso conto. É, foi tipo, mais pra aparecer na mídia mesmo. É. Às vezes eu já não movimentava muito. Mas, vamos, o que dá pra fazer aqui pra gente chamar uma atenção? O cara foi lá e meteu essa. É, eu acredito que também seja um pouco pra fazer barulho, tá ligado? Com certeza. Agora, se tratando da Cardano, como você já tinha falado, eu tinha até deixado essa notícia preparada aqui na nossa parte de notícias, que o Charles Rochson, ele tá dentro do roadmap da Cardano, que tá pra 2023, existe o lançamento de uma nova carteira, que vai ser lançada pra rede. E o Charles propôs um desafio, que ele vai depositar 1 milhão de dólares em Cardanos, nessa carteira, e ele vai disponibilizar a carteira no Twitter, pra quem quiser tentar hackear a carteira e conseguir pegar as áreas que vão estar lá dentro, tá ligado? Ele tem... A carteira em questão que a gente tá falando é a tal da Lacey. Ela vai ser lançada... Tá prevista pra ser lançada agora em 2023, junto com a Stablecoin Jed, né? Da Cardano. São os dois próximos lançamentos mais aguardados da Cardano. Agora, pra 2023, e talvez pro final de 2023, a gente tenha o update que vai fazer a descentralização, de fato, da Cardano. Mas o Charles tá tentando fazer um pouco de barulho, e ver se ele coloca Cardano de novo nos horofotes, né? Ah, mas isso aí é outro que só tá fazendo barulho, né? Porque, porra... Você chegou... Eu acho que nenhuma carteira de nenhuma cripto foi hackeada desse jeito aí. Na verdade, o que ele tá propondo é o seguinte. Essa carteira, ela não vai trabalhar com o sistema tradicional que as carteiras do Bitcoin e o Ethereum trabalham, e todas as cópias de Ethereum trabalham da vida. Que é com um sistema de seed phrase de 24 palavras, 12 a 24 palavras. Ela vai trabalhar com um outro tipo de criptografia, essa criptografia PGP aqui, que vai possibilitar você criar uma paper wallet, e ter o código da sua carteira, a sua senha criptografada ali dentro, tá ligado? E ó, a brincadeira que ele tá fazendo é essa. Ele vai criptografar a senha da carteira, as chaves dele, né? E vai disponibilizar esse hash criptografado no Twitter. E quem quebrar, se alguém conseguir quebrar, fica com o saldo que tiver dentro da carteira, sacou? Então, ele tá tentando, ao mesmo tempo que fazer barulho, pra mostrar, olha aqui, estamos fazendo, o cardano tá vivo, estamos desenvolvendo. Ele tá propondo um novo tipo de criptografia, um novo tipo de padrão de carteiras, tá ligado? Ele disse que o padrão de senhas, de palavras, já é um padrão morto, tá ligado? É um padrão morto e não deveria mais ser utilizado. Então, tá fazendo barulho, tá ligado? Tá querendo mostrar serviço, eu acho. É, mostra a carda tá viva, né? Pois é, né? Isso só. Mas, assim, tipo, se ela sobreviver em 2023, muito provavelmente ela vai ter algum pumpzinho, eu imagino. Tá ligado? Ela tem bastante coisa pra entregar em 2023. Usando como comparação a minha shitcoin, que eu acho que é mais antiga que as suas, vou até abrir outra coisa dela aqui agora. Minha shitcoin, ela é de 2015, 2016, não lembro. Era sua? De Kred, né? É, de Kred. Ela lançou em julho de 2016. Aí ela ficou morta um tempo, mas ela lançou em julho de 2016. Ela teve o all-time high dela na época, em 2018. Lá pelos 100 dólares, 117, 100 dólares, 120. Aí você abriu aí. Se você puxar bem, você vê. Essa de Kred aqui? É, puxa no... Esse gráfico aí não vai... Entra assim, ó. Entra no site assim, ó. DCR stats.com. DCR stats.com. É um site de uma pool antiga. Ele tem um gráfico um pouco mais antigo aí também. Aí, ó. É um pool russa, se eu não me engano. Você acabou de compartilhar todos os seus dados com o pool team. Parabéns. Olha aí, ó. Essa all-time high antes lá, ó. Do último ciclo. Essa aí foi do ciclo de agora. Você teve o all-time high lá de trás, ó. Foi do ciclo passado. Foi de 2021, né? Isso. Esse ciclo aí, ela tava... O modelo dela tava em discussão na época, tá ligado? Não era só ela que tava lutando por o que ela queria entregar. Que era o pós, o sistema de votação lá. Era, tipo, meio que começando o Proof of Stake de fato. Ela, se eu não me engano, foi uma das primeiras. Então, tipo, na época ela bateu 120. E uma porrada de moeda depois dela, morreu e não voltou. Ela voltou lá pra cima. Porque eu ainda acredito que ela é um projeto sério. Ou mais que a discussão não seja tão válida assim. É que o que a Gcrash trouxe foi o sistema de votação, né? De governança. Que basicamente, tipo, hoje as DAOs, tipo, engoliram isso. Esse sistema, né? Mas o que eu tô falando, tipo assim, o que ela trouxe não é tão mais significativo. Tipo, não é ela que é a Coca-Cola do mercado. Mas ainda assim, volta lá no outro gráfico, só pra você ter uma noção. É esse mesmo gráfico aqui. É o mesmo? É o mesmo. Ela bateu, tipo, 200 dólares agora, tá ligado? É que aqui ela tá no logaritmo, cara. Tá vendo? Aí, ó. Então, tipo, ela sai... Ela bateu os 120 dólares lá, enfrentou o bear market todo, voltou pros 15, nem lembro o quanto. E bateu os 200. É minha shitcoin, mas eu não compro também, né? Ela fez... Comprei em 2017. Ela fez 2000% no último ciclo agora. Então, e isso que ela não era mais uma moeda que tava no radar, né? Tipo, não é uma moeda do top 40, não é uma moeda do top 20, mas é uma moeda que sobreviveu dois ciclos já. Ela é top 89. Ô, louco aí, ó. Ela, tipo, não tá tão ruim, né? Não, ela é um... Igual eu falei, eu ainda acredito que ela é um projeto sério, só que a discussão que ela traz já não é mais relevante. Talvez já seja, tipo, ultrapassado, né, Pelosso? Então, o que eu penso, se a ADA for uma Decred de agora, mesmo ela não performando, ah, vai bater 5 dólares, tá ligado? Não vai bater 50 mil por cento. Eu ainda acredito que a gente vai ter uma alta tipo essa aí, que é, tipo, bater a alta histórica passada e passar um bocado ainda. Entendi. Porque é uma moeda que veio agora, né, no último ciclo. Tipo, aumenta... A primeira alta que ela teve relevante foi nessa última alta. Guardando no final das contas, eu acho que ela só vai ter alta... Se o cara não cagar no pau, né? Oi? Se o cara não cagar no pau, né? Tem isso também. Não, eu acho que ela só vai ter alta no momento que a rede for utilizável. Porque, por exemplo, já existe DeFi lá dentro, já está rodando os smart contracts, já temos algumas swaps e tal. Mas, mano, não tem nenhuma moeda lá dentro. Não tem nada. Nada que você queira comprar está lá dentro, tá ligado? Tipo, você não tem Bitcoin, você não tem o Ethereum, você não tem uma Magic, você não tem porra nenhuma lá dentro da rede. Eu acredito que ela vai ter alta por osmose. Claro, isso com certeza. Se o mercado subir, ela vai subir junto. Agora, ela explodir, eu estou contigo. E talvez... E a discussão é que talvez ela entregue isso quando isso não seja mais relevante. Hoje essa conversa ainda é forte. Hoje a gente ainda vê o DeFi e tudo mais forte, mas pode acabar. Tem grandes chances, né? Assim, na verdade, o DeFi acho que não. O DeFi, eu acho que, diferente da NFT, eu acho que é uma parada bem mais consolidada, sabe? Mas a questão de... É a mesma coisa que aconteceu com o DeFi, por exemplo. Alguém pode simplesmente engolir o Bitcoin e começar a lançar DeFi dentro do Bitcoin, tá ligado? Dentro da rede do Bitcoin. Sim, isso sim, com certeza. Eu acredito que o DeFi não vai acontecer dentro da rede do Bitcoin, vai acontecer numa segunda camada, tá ligado? Mas aí vai ser, tipo... É o cenário ideal, é o que a gente precisa, tá ligado? Exatamente, aí você até vê uma ETN sobrevivendo, porque foi a primeira a entregar, tem uma história, já vai ter dinheiro lá dentro, tudo mais. Já vai ter coisa rodando, né? É, mas agora a Cardano, se demorar a entregar, já era. É, Cardano é aquela imensa promessa, né? Pode entregar antes também, né? Quem sou eu? Tomara que entregue, eu quero dinheiro. Se não, as pessoas que tiverem esperança na Cardano, a gente vende pra eles lá na frente, lá e tá tudo certo. É, é isso aí.